Fala galera, beleza? Aqui é o Manoel, trazendo mais vídeos para o canal e hoje, gostei do vídeo, deixe o like, se inscreva, compartilhe e hoje eu vou fazer mais sininho, beleza? Fala galera, 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 beleza? Fala galera? Fala galera, isso foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like Se inscreve Ativa o sininho E até o próximo vídeo